E aí pessoal, tudo tranquilo? Nesse vídeo eu vou mostrar aqui a vocês como sair da armadilha Túnel Predilhante de Célia Que é essa armadilha aqui, a gente tá dentro de um local fechado e a gente não consegue fazer viagem rápida pra lado nenhum A gente tá trancado, então nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como é que vocês fazem pra poder sair daqui De boas, vamos continuar por aqui, tem essa galerinha que eles depois vão tentar bater em vocês Vocês vão correndo por aqui, só vão de boa, vão dar aqui uma cambalhota pra não acertarem em você, isso E aqui na frente, vocês vão cair aqui também, vai ter ali uma fogueira pra vocês pararem aqui De boa, agora vocês vão virar aqui na esquerda Atenção que eu vou fazendo aqueles cortes aqui galera, nas partes mortas, porque são partes que interessam mais a mim Não interessa muito a vocês, eu imagino, e vocês vão vir por aqui Vão vir sempre por essa localização aqui que eu tô mostrando a vocês Inclusive vocês vão conseguir encontrar aqui na frente uma magia aqui bem legalzinho Vocês podem usar, equipar depois e utilizar, vai tá ali bem na frente com o cachorro Essa aqui, eu vou matar esse cachorro aqui rapidinho E vocês podem pegar essa magia que tá aqui Beleza? Bora lá continuar Vocês vão continuar por aqui Até vocês chegarem a esse A essa fogueira que tá aqui Vocês chegarem a essa fogueira, vocês ativam a fogueira e a partir daqui vocês já conseguem sair desse local, dessa armadilha É tranquila, é de boa, a partir daqui como podem ver já temos acesso Beleza? Então é isso aí pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil a você Obrigado àqueles que assistiram até aqui, até o próximo vídeo Tamo junto, valeu!